Olha lá papai, escolhemos esse brinco, esses brincos cor de rosinha com dourado. Deixa o tio passar um pouquinho, é, 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 nós vamos furar aqui. Olha a sua orelhinha, é, o que que foi, será que você já sabe, será que você percebeu, ficou geladinha a sua orelha? Olha, senta ela de costa pra você, de frente pra mim, tá? E com uma das, pra gente poder marcar direitinho, ó. Um dos seus braços, você vai envolver os dois bracinhos dela, isso, isso, você segurar só um pouquinho a cabecinha dela pra gente poder marcar. Olha a palavra igual. Olha a minha roupa, eu não gosto nem do cigarro de cabeça agora. Não compara marcação por marcação, cada orelhinha é diferente uma da outra, tá? Isso, mas a gente tá bem no centrozinho e tá legal, tá bom? Tem onde a pessoa quer que fique igualzinho, não fica porque cada orelhinha é diferente da outra, isso. O tio promete que vai ser rávida, tá bom? O tio promete! É, ela é danada. Olha, o doutor segura aí. Só não promete que tem um dolor, né? Não, pode ser pra elas começar a não ouvir, é um beliscãozinho, né, Guilherme? Mas ela vai se ajustar mais com o barulhinho do rebobinho do que normalmente com cura. É, porque ela vai chorar bastante na primeira, ela vai passar na segunda e ela vai estar, ó. É, nós já temos que aproveitar o embalo e chutar tudo no meio. Porque é que ela não gosta que fica segurando a cabeça dela. É? E calma, é aquele mesmo procedimento, então vamos tentar segurar o firminho agora, tá? Agora você deixa a orelhinha dela livre pra mim, né? Tá bom, hein, tá bom. Oi, que linda, filho. Vamos, a outra já vai até a outra. Quer mudar? Quer vir pra cá? Vou. Vou passar um pouquinho pra sua família. Segura. Ô, filha, vamos, vem aqui. Ai, que dar sustinho, eu não gosto dessas coisas na minha. Eu vou. Então, galera, é o seguinte. Todos os dias você rola, todos os dias você mexe, aquele mesmo altinho que você colocou o menino, você vai aí também, e roda várias vezes ao dia. Daqui a dez, cinco dias, você pode trocar pro qual você quiser. Tá bom, 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 tá bom. Você quer saber se tem aquele óleo de gira-sol, esse pé ou? Tem. Tem. Pronto. Olha, quanto a gente me queça, eu tô entrando. Vamos, vamos andar. Ai, tem as fotinhas. O Marcel adora os fotinhos. Olha só o tamanho desse pote que ele monta Como é grande E tem pote muito menor também Que dançavam, que dançavam sem parar Dançando e saltitando pra lá e pra cá Eu decidi que era bom eu me levantar Deixando os macaquinhos da minha cama para brincar Assim que me levantei um som estranho ouvir Eu nunca tinha ouvido um som assim Ele vinha da minha cômoda, o que deveria ser Fui na portinha e me adoscai só para mim E lá dentro da minha cômoda achei Despirei bem fundo e até quadro contei Um, dois, três, quatro E uma coisa subiu quando a gaveta ali Era uma bomba cinza de um elefante enorme E uma coisa subiu quando a gaveta ali Seu um elefante enorme não tá muito incômoda Como vou conseguir minhas meias pegar Porque lá elas estão, eu não consegui ignorar Que minhas meias estão com o elefante agora E aí